Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 66 da nossa leitura da palavra em ordem cronológica, nós vamos ler os capítulos 28 ao 30 do livro de Números. Vamos à leitura? Capítulo 28, Ofertas Contínuas Disse mais o Senhor a Moisés, Dá ordem aos filhos de Israel e diz-lhes, Da minha oferta, do meu manjar para as minhas ofertas queimadas do aroma agradável, tereis cuidado para mas trazer a seu tempo determinado. Dir-lhes-ás, esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor, dia após dia, dois cordeiros de um ano sem defeito em contínuo holocausto, um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao crepúsculo da tarde, e a décima parte de um efa de flor de farinha em oferta de manjares, amassada com a quarta parte de um índio azeite batido. É o holocausto contínuo, instituído no Monte Sinai, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. A sua alibação será a quarta parte de um ímparo cordeiro. No santuário oferecerás alibação de bebida forte ao Senhor, e o outro cordeiro oferecerás no crepúsculo da tarde, como a oferta de manjares da manhã, e como a sua alibação, o trarás em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. No dia de sábado oferecerás dois cordeiros de um ano sem defeito, e duas décimas de um efa de flor de farinha, amassada com azeite em oferta de manjares e a sua alibação. É o holocausto de cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua alibação. Nos princípios dos vossos meses oferecereis em holocausto ao Senhor, dois novilhos e um carneiro, sete cordeiros de um ano sem defeito, e três décimas de um efa de flor de farinha, amassada com azeite em oferta de manjares para um novilho, duas décimas de flor de farinha amassada com azeite em oferta de manjares para um carneiro, e uma décima de um efa de flor de farinha amassada com azeite em oferta de manjares para um cordeiro. É o holocausto de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. As suas alibações serão a metade de um hinho de vinho para um novilho, e a terça parte de um hinho para um carneiro, e a quarta parte de um hinho para um cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, por todos os meses do ano. Também se trará um bode como oferta pelo pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo com a sua alibação. No primeiro mês, aos quatorze dias do mês, é a Páscoa do Senhor. Aos quinze dias do mesmo mês haverá festa, sete dias se comerão pães asmos. No primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra serviu fareis, mas apresentareis oferta queimada em holocausto ao Senhor, dois novilhos, um carneiro, e sete cordeiros de um ano. Servosão eles sem defeito. A sua oferta de manjares será de flor de farinha amassada com azeite. Oferecereis três décimas para um novilho, e duas décimas para um carneiro. Para cada um dos sete cordeiros, oferecereis uma décima, e um bode para oferta pelo pecado, para fazer expiação por vós. Estas coisas oferecereis além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Assim oferecereis cada dia, por sete dias, o manjar da oferta queimada em aroma agradável ao Senhor. Além do holocausto contínuo, se oferecerá isto com a sua libação. No sétimo dia tereis santa convocação. Nenhuma obra serviu fareis. Também tereis santa convocação no dia das primícias, quando trouxer-lhes oferta nova de manjares ao Senhor. Segundo a vossa festa das semanas, nenhuma obra serviu fareis. Então, oferecereis ao Senhor, por holocausto em aroma agradável, dois novilhos, um carneiro, e sete cordeiros de um ano. A sua oferta de manjares de flor de farinha amassada com azeite. Três décimas de um efa para um novilho, duas décimas para um carneiro, uma décima para cada um dos sete cordeiros, e um bode para fazer expiação por vós. Oferecê-los eis, além do holocausto contínuo, e da sua oferta de manjares e das suas libações. Servosão eles sem defeito. Capítulo 29 Ofertas nas outras festas solenes. No primeiro dia do sétimo mês, tereis santa convocação. Nenhuma obra serviu fareis. Servosá dia do sonido de trombetas. Então, por holocausto de aroma agradável ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro, e sete cordeiros de um ano sem defeito. E pela sua oferta de manjares de flor de farinha amassada com azeite, três décimas de um efa para o novilho, duas décimas para o carneiro, e uma décima para cada um dos sete cordeiros, e um bode para oferta pelo pecado, para fazer expiação por vós. Além do holocausto do mês e a sua oferta de manjares, do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares com as suas libações, segundo o seu estatuto, em aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. No dia dez desse sétimo mês, tereis santa convocação, e afligireis a vossa alma. Nenhuma obra fareis. Mas, por holocausto, em aroma agradável ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro, e sete cordeiros de um ano. Servosão eles, sem defeito. Pela sua oferta de manjares de flor de farinha, amassada com azeite, oferecereis três décimas de um efa para o novilho, duas décimas para o carneiro, e uma décima para cada um dos sete cordeiros, um bode pela oferta pelo pecado, além da oferta pelo pecado, para fazer expiação, e do holocausto contínuo, e da sua oferta de manjares com as suas libações. Aos quinze dias do sétimo mês, tereis santa convocação. Nenhuma obra serviu fareis. Mas sete dias celebrareis festa ao Senhor. Por holocausto, em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, oferecereis treze novilhos, dois carneiros, e quatorze cordeiros de um ano. Serão eles, sem defeito, pela oferta de manjares de flor de farinha, amassada com azeite, três décimas de um efa para cada um dos treze novilhos, duas décimas para cada um dos dois carneiros, e uma décima para cada um dos quatorze cordeiros. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No segundo dia, oferecereis doze novilhos, dois carneiros, quatorze cordeiros de um ano, sem defeito, com a oferta de manjares, e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No terceiro dia, oferecereis onze novilhos, dois carneiros, quatorze cordeiros de um ano, sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No quarto dia, dez novilhos, dois carneiros, quatorze cordeiros de um ano, sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares e a sua libação. No quinto dia, nove novilhos, dois carneiros, quatorze cordeiros de um ano, sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No sexto dia, oito novilhos, dois carneiros, 14 cordeiros de um ano sem defeito, com a oferta de manjares e as libações, para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No sétimo dia, sete novilhos, dois carneiros, quatorze cordeiros de um ano sem defeito, com a oferta de manjares e as libações, para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. É um bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo a sua oferta de manjares e a sua libação. No oitavo dia tereis reunião solene. Nenhuma obra serviu, fareis. E por holocausto, em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, oferecereis um novilho e um carneiro, sete cordeiros de um ano sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para o novilho, para o carneiro e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. É um bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. Estas coisas oferecereis ao Senhor nas vossas festas fixas, além dos vossos votos e das vossas ofertas voluntárias, para os vossos holocaustos, as vossas ofertas de manjares, as vossas libações e as vossas ofertas pacíficas. E falou Moisés aos filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Capítulo 30 Acerca dos votos Falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Quando um homem fizer voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, segundo tudo que prometeu fará. Quando, porém, uma mulher fizer voto ao Senhor ou se obrigar a alguma abstinência, estando em casa de seu pai, na sua mocidade, e seu pai, sabendo do voto e da abstinência que ela se obrigou, calar-se para com ela, todos os seus votos serão válidos, terá de observar toda a abstinência que se obrigou. Mas se o pai, no dia em que tal souber o desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela, nem lhe será preciso observar a abstinência que se obrigou. O Senhor lhe perdoará porque o pai dela a isso se opôs. Porém, se ela se casar ainda sob seus votos ou dito e refletido dos seus lábios com que a si mesma se obrigou, e seu marido ouvindo ou calar-se para com ela no dia em que o ouvir, serão válidos os votos dela, ele será preciso observar a abstinência que se obrigou. Mas se seu marido o desaprovar no dia em que o ouvir, e anular o voto que estava sobre ela, como também o dito e refletido dos seus lábios com que a si mesma se obrigou, o Senhor lhe perdoará. No tocante ao voto da viúva ou da divorciada, tudo com que se obrigar lhe será válido. Porém, se fez voto na casa de seu marido ou com juramento se obrigou a alguma abstinência, e seu marido o soube, e se calou para com ela, e o lhe não desaprovou, todos os votos dela serão válidos, e lhe será preciso observar toda a abstinência a que a si mesma se obrigou. Porém, se seu marido lhe os anulou no dia em que o soube, tudo quanto saiu dos lábios dela, quer dos seus votos, quer da abstinência que a si mesma se obrigou, não será válido. Seu marido lhe os anulou, e o Senhor perdoará a ela. Todo voto e todo juramento com que ela se obrigou para afligir a sua alma, seu marido pode confirmar ou anular. Porém, se seu marido, dia após dia, se calar para com ela, então confirma todos os votos dela, e tudo aquilo a que ela se obrigou, porquanto se calou para com ela no dia em que o soube. Porém, se ele os anular depois de os ter ouvido, responderá pela obrigação dela. São esses os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés, entre o marido e a sua mulher, entre o pai e a sua filha moça, se ela estiver em casa de seu pai. Encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até amanhã. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês.